Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando ao final de mais um ano e também estamos chegando ao Natal. Estou lhe desejando um Feliz Natal, um ano novo cheio de paz e de harmonia e que 2024 seja um ano de muito trabalho, de muitas realizações e muitas conquistas para todos nós. Um Feliz Natal e um próspero 2024. Fiquem com Deus!